Aí as pessoas, quando algum vídeo escandaleza as pessoas, escrevem essa passagem aqui para mim. 1ª de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3, diz assim. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então algumas pessoas fazem uso dessa referência bíblica para dizer que eu, professor Fábio, estou enquadrado nesse versículo. Só existe uma grande diferença, um grande problema. Como algumas pessoas não têm um senso crítico, o QI não é tão desenvolvido. São pessoas que apenas fazem leituras da Bíblia, não conhecem, não estudam, não analisam, não sabem os valores que ali há. Pessoas que apenas frequentam seus tempos, dentro de suas liturgias. Pessoas que apenas carregam a Bíblia, apenas paraem o seu culto. Pessoas que só abrem a Bíblia quando o pregador vai pregar e faz a leitura da passagem. Essa pessoa abre a Bíblia. Essas pessoas, nesse formato, que só abrem a Bíblia no dia de culto, que em suas casas apenas lêem, não observam, não estudam, não pesquisam, não investigam, são essas pessoas que são as próprias, os próprios demônios. Por que os próprios demônios? Porque só sabem acusar, só sabem difamar, sabem xingar. Esses são os demônios. Então, quem são os demônios? Os demônios são aqueles líderes religiosos que eles usam a Bíblia como um artifício para dominar a vida das pessoas. Que eles coloquem aquilo que eles querem. Por quê? O que Paulo está dizendo ali? Que as doutrinas de demônios, o que elas fazem? Paulo deixou bem claro, vou colocar nessa palavra que todo mundo gosta da Bíblia, que diz assim, olha só, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou. Ou seja, aí o líder chega e coloca uma proibição. Você não pode fazer isso. Só que não existe uma explicação do porquê não pode fazer. Simplesmente ele vai usar a argumentação que ele é o líder, ele é o ungido do Senhor, ele que está ali na liderança, ele é o pai espiritual, ele é o servo de Deus, ele é o homem de Deus, e com todos esses piscinhos títulos, ele acaba dominando a vida e a escravizão daquela pessoa. É quando ele diz que você tem que estar naquele dia de culto, quando ele coloca que você tem que fazer parte daquela campanha, que você, querendo ou não, tem que vender, vamos colocar assim, ingressos para que ajude na campanha, você tem que participar da campanha do cachorro quente, a campanha do cachorro louco, a campanha da carne louca, é isso. E você se faz o quê? Você se torna um escravo desse sistema. Mas por quê? Porque ele engana, faz uso de mentira. Então quem são os demônios? São aqueles que lhe prendem. Aquele que prende, quer prender o seu raciocínio, a questão cognitiva. Esse é o verdadeiro demônio dos dias atuais. É aquele que faz uso de passagens isoladas da Bíblia para arrancar o seu dinheiro, que ele condiciona os milagres ao valor monetário. Está vendo? Você recebeu uma cura. Agora você tem que disponibilizar o seu coração para abençoar a obra de Deus. A obra de Deus precisa de missionários para pregar o Evangelho. Só tem um problema. De Evangelho não existe nada. Essa é a questão. De Evangelho não existe nada. É o Evangelho de escravizar as pessoas.